Vida sexual depois dos filhos. Três dicas para apimentar a sua relação. Como está sua relação sexual, minha flor? Depois do filho, dos filhos, piorou? Vixe! Então você vem comigo que eu vou te dar a solução definitiva pra isso, tá bom? Mas já se inscreve aí no canal, dá um like aí no meu vídeo e também deixa os comentários aí. E eu quero fazer um convite pra você. Venha fazer parte da minha lista VIP de mulheres que querem ter uma vida sexual mais prazerosa, que querem conhecer um pouco mais sobre a vida sexual, sobre a sexualidade como um todo. Então vem para o meu canal do Telegram. Gente, lá dentro do Telegram, no meu canal, tem conteúdos exclusivos pra vocês. Nós sabemos que depois que você tem um bebê, ai meu Deus do céu, demanda muito tempo pra gente, não é? Você cuida desse bebê o dia todo, você cuida desses filhos. E aí no final das contas você tá exausta, você só quer o quê? Cama, né? Quem é mamãe aí, quem tá com bebezinho aí, quem tá com filho pequeno sabe o que eu tô falando. Então chega o final do dia, final da hora, você tá cansado, você não quer nada, você não quer saber de sexo, nem de marido, nem nada. Mas eu vou te dar umas dicas aqui, calma. Primeira dica aí, minha flor, tome banho junto com esse parceiro. É, se o horário que eu tô sobrando pra você, o tempo que você tá tendo é só esse, então você corre lá e toma banho com ele. Põe as crianças pra assistir televisão, põe lá, dá um brinquedinho, né? Deixa em segurança ali na casa e vai tomar banho com seu parceiro. Porque, ó, entrou pro banheiro, você já tranca a porta e ali você vai namorar, né? Vai namorar, aproveita aquele calor da água, né? Esse momento tá só vocês dois. Normalmente o banheiro tem um espelho, acaba que fica meio que uma penura, porque o chuveiro, o vapor ali, né, condensa, né? Então, minha flor, se é esse o tempo que sobeu pra você, que seja na hora do banho, tá certo? Segunda dica, então, rapidinha, mas cochiladinha. Sabe aquele soninho da tarde que você põe as crianças pra dormir? Minha flor, aproveita esse horário, sabe? Dá uma rapidinha ali, ó, naquele momento que as crianças estão dormindo, que tá cochilando, né? Porque parece que é só o sono de menino, parece que é sono de mosquito, né, gente? O bicho dorme logo, logo, já acorda. Já acorda em umas horas tão impróprias, né? Então tem que ser uma rapidinha. Então, ali, põe os bichinhos pra dormir e combina com o parceiro. Meu bem, ó, fulano dorme duas horas da tarde. Então, passa por aqui, de repente eu tô trabalhando, né? Vocês combinam. Aproveite esse horário, tá? Porque é um horário que realmente vocês vão dar uma cochiladinha lá, certo? Última dica, gente, dê prioridade ao sexo, minha flor. Porque, olha só, nasceu um filho, nasceu uma mãe, junto, né? Mas a esposa, a namorada, a amante não pode morrer. O seu parceiro tá ali, entende? Então, eu sei que você fica muito envolvida, a mulher fica muito envolvida com a maternidade e acaba esquecendo da vida sexual. E o homem, ele faz o que com isso? Então, não tem jeito. Você precisa dar uma prioridade, porque o seu parceiro continua com os desejos, continua querendo namorar, continua querendo seu carinho e você só tá dando carinho pra quem? Pro filho. Porque a gente fica muito envolvida, né? É, eu sei, gente, eu sou mãe também. Então, a gente se envolve muito com os bichinhos. E aí, acabamos esquecendo os parcerias. Fica o quê? Fica até com raiva, né? Nossa, depois que nasceu o fulano, eu tô jogada às cobras. Então, minha flor, lembre-se, vocês são um casal. Vocês continuem, ó, tem que namorar. Vocês são eternos namorados, tá? Então, não esqueça da sua vida conjugal, das suas relações sexuais também. Tem que tentar conciliar, minha flor. E graças a Deus, nós mulheres somos muito inteligentes e a gente acaba organizando essas oportunidades aí. Né? Porque não tem jeito, minha flor. Não tem jeito de você fugir disso. Então, você tem que se organizar aí. Tá certo? Minha flor, se você está com o seu desejo baixo, se você não tá com muita vontade, a sua libido não tá do jeito que você gostaria porque teve um filho, tá muito envolvido com a maternidade, eu vou te deixar um presente aqui. Você vai aprender essa técnica do aperto e solta. Porque a partir do momento que você começar a fazer esse aperto e solta, você vai ver o seu desejo sexual voltar, a sua libido aumentar, melhorar, e você, ó, volta a ter uma vida sexual prazerosa com ele, tá bom? Eu vou deixar o link aqui pra você clicar e assistir essa aula minha lá, totalmente gratuita pra você. Tá bom, minha flor? Beijo e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.